Santo Higino, dia 11 de janeiro No elenco dos doze primeiros bispos de Roma, feito por Santo Irineu, no fim do século II Higino é o nono, sua memória, porém, só foi introduzida no século XII Por essa razão, o novo calendário deixou-o fora É um santo muito querido pelo povo Sua existência está fora de qualquer contestação Sofreu um martírio na perseguição desencadeada pelo imperador Antônio Pio, no ano 140 O Libre Pontificalis é um martiriológico romano Afirma que também Higino sofreu um martírio no dia 11 de janeiro Foi sepultado junto ao corpo de São Pedro no Vaticano Alguns estudiosos escolhem que ele tenha sido martir Mas que foi santo por outros méritos Durante seu breve pontificado, no ano 136 a 140 Os ataques dos pagãos haviam diminuído E a igreja se viu ameaçada pela proliferação de seitas heréticas Valentim e Cerdon ousaram enfrentar Roma Espalhando a heresia do gnosticismo Mistura de doutrinas e práticas religiosas com filosofia e mistérios Cujo princípio fundamental é este Há uma fé comum que é suficiente aos incultos Mas existe uma ciência reservada aos doutos Que oferece uma explicação filosófica de fé comum Os dois heréges foram excomungados pelo Papa Higino Chamado filósofo de origem ateniense Portanto, um filósofo dirigia a barca de Pedro no momento certo Quando a perniciosa heresia gnóstica tendia a absorver a revelação divina Transformando-a em uma simples filosofia religiosa Higino se esmerou assim na preservação da entreguidade do ensinamento evangélico Tomando como exemplo o poderoso imperador Adriano Mexeu nas estruturas hierárquicas Instituiu as ordens menores para melhorar o serviço da igreja E preparação ao sacerdócio Parece que se deve a ele a instituição de padrinhos do batismo Oração a Santo Higino Ó meu Senhor e meu Deus Tu dispões tudo para o nosso bem E teus planos são mais altos do que os nossos Queremos servir-te sem restrições Queremos aprender a ver-te em todas as circunstâncias de nossa vida Mesmo as mais adversas Amém Santo Higino, rogai por nós Amém 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 Amém